Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Na próxima semana o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais realiza uma Assembleia Geral para discutir alguns temas de grande interesse para a categoria, entre eles um decreto que prevê a avaliação dos funcionários, uma avaliação de desempenho, quem faz a convocação é a presidente do Sindicato, Kátia Borges. Passando aqui para deixar um aviso sobre a Assembleia do dia 29 de novembro, às 18h30 da primeira chamada, 19h da segunda chamada, para todos os servidores, é a Assembleia Geral. Nós estamos convocando essa Assembleia para fazer uma devolutiva da reunião com o prefeito e falar dos nossos planos, inclusive dessa minuta de decreto de avaliação de desempenho que está sendo instituída dentro do plano de cargos da saúde. A partir do momento que ela entrar no plano da saúde, ela passa depois para todos os servidores. É muito sério, é uma avaliação que nós precisamos olhar com calma, essa avaliação nos dá o mérito de progredir ou não. Então eu convoco todos os servidores para estarem na Assembleia do dia 29 de novembro para que a gente possa discutir nossas ações, receber as notícias do gabinete e daí para frente a gente decidir o que vai fazer ao longo do mês de dezembro. Servidor, você precisa participar, a Assembleia precisa estar cheia. Agora é a nossa vez, é a nossa voz e são as ações que vamos tomar durante o mês de dezembro. Depois, a gente não pode reclamar. Aguardamos todos vocês aqui na sala 301 no CEAC, dia 29, às 18h30. Essa questão da avaliação da saúde vem sendo debatida já há algum tempo, porque entre as reclamações apresentadas, a questão do sistema de ponto que não estaria funcionando de maneira adequada. Então você, servidor, deve participar dessa discussão, como acionou a presidente do SIN de PMT, a Kátia Borges, Assembleia Geral, quarta-feira, dia 29, 18h30, no CEAC, lá onde fica a atual sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Ainda sobre o assunto, mais uma chamada para o Censo Previdenciário. Última semana, o Censo Previdenciário dos Servidores Municipais, ativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Terezópolis, até o dia 2 de dezembro, no Tereprev, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Terezópolis, que funciona na sala 105 do prédio do antigo fórum, atual centro administrativo da Prefeitura, na Avenida Lúcio Meira, número 375. Atendimento das 8h às 17h. A direção do Tereprev informa que o recadastramento é obrigatório e vai atualizar as informações cadastrais, funcionais e financeiras dos funcionários públicos que são beneficiários desse regime próprio de Previdência, além dos dependentes. Então, atenção você que é ativo, aposentado e pensionista do Governo Municipal. Não deixe de participar desse Censo Previdenciário durante toda a semana lá no centro da cidade. A LERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tem discutido algumas leis que podem mudar o cotidiano do morador do Estado do Rio, como, por exemplo, uma lei que visa combater o racismo na hora da contratação profissional. A deputada Mônica Francisco apresentou proposta para criar o Programa de Promoção da Igualdade Étnico-Racial no mercado de trabalho do Estado do Rio de Janeiro. A proposta tem o objetivo de formular e implementar políticas, projetos e ações públicas e privadas de incentivo a criação de vagas de emprego para a população negra e indígena. A matéria aprovada ainda retorna para mais uma votação em plenário. Também foi votado o projeto apresentado pelo deputado Pedro Brazão, que obriga as concessionárias de rodovias estaduais a disponibilizarem, junto aos postos de atendimento, reboques próprios para motocicletas. Segundo o texto, esses reboques serão utilizados para removerem das vias motos envolvidas em acidentes ou que apresentem pane elétrica e mecânica. O texto, que recebeu cinco emendas, também determina um prazo de até 180 dias para que as concessionárias se adequem à norma. Já o deputado Marcos Miller quer proibir empresas de TV por assinatura de enviarem cobranças ou qualquer outro tipo de aviso aos assinantes por meio de mensagens que interfiram nas programações exibidas. Segundo o texto, avisos e cobranças devem ser feitos por e-mail, correspondência, telefone ou qualquer outro meio previsto em lei que não seja o que interrompa a programação assistida pelo consumidor. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio tem realizado diversas ações de treinamento para os profissionais de todos os quartéis para prestar um atendimento mais rápido e seguro às vítimas de tragédias naturais. A última etapa teve como foco a utilização de cães para contribuir com esse resgate. O curso de busca e resgate de salvamento com cães, o Corpo de Bombeiros, ele tem a duração de 14 semanas. É com ênfase na formação do condutor de cão de resgate. Nesse curso nós vemos disciplinas com ênfase em sobrevivência, montanhismo, topografia, a parte de busca rural, busca urbana e principalmente as técnicas empenhadas em eventos de estruturas colapsadas e deslizamentos, que são o nosso foco dessa época do ano, do verão. Esse exercício visa a preparação para as chuvas fortes. São exercícios que nós tentamos simular a busca por vítimas soterradas por lama ou então soterradas por escombros, onde nós aplicamos o cão num terreno, ele não sabe quantas vítimas tem, onde elas estão e através do olfato ele vai poder setorizar onde essa vítima possivelmente está e as equipes vão ter que ser empenhadas para escavar. Nesse curso nós priorizamos militares da corporação, mas também abrimos para unidades co-irmãs. Nós temos aqui um aluno da Polícia Militar que ele pôde fazer o nosso curso e com certeza vai somar com o conhecimento, principalmente na parte de faro, na sua unidade. Os alunos, em determinado momento, passam pela fase de operações, que nesse curso eles tiveram a oportunidade de atuar em buscas reais. Então eles ali puderam utilizar todas as técnicas aplicadas no curso em um evento real. Além disso, foram avaliados também com relação a essa simulação e tiveram ali uma nota muito satisfatória. São militares que estão aqui há pelo menos 14 semanas, longe de casa, enfrentando as dificuldades da Mata Atlântica, as dificuldades dos terrenos devastados, estando sempre em estado de permanência para um acionamento, como teve, por exemplo, na semana passada na comunidade da Rocinha. Então o primeiro requisito é a abnegação. E o segundo requisito é se dispor a entrar numa especialidade onde se exige muita dedicação. O militar aqui, sem dedicação, ele não consegue formar um cão e com isso obter os resultados que a gente precisa tanto. Por mais equipado e bem equipado como a gente é hoje, que o bombeiro seja, o cão supre carências que nenhum equipamento supre. O trabalho com esses animais é fundamental e já foi utilizado aqui em Terezópolis diversas vezes nos últimos anos, entre as ações, aquelas na maior tragédia natural do país de 12 de janeiro de 2011. Aliás, tanto tempo depois, diversos bairros ainda apresentam problemas em consequência da tragédia de 12 de janeiro e outros começaram a receber grandes obras só recentemente, como registrou nossa equipe lá no Espanhol. Nós estamos aqui entre a comunidade do Espanhol e dos FEUS para mostrar para você uma obra do governo do estado do Rio de Janeiro que está sendo realizada aqui na cidade de Terezópolis entre essas duas comunidades de contenção de encostas e também de drenagem. Nessa primeira fase, onde a obra está a pleno vapor, com cerca de 40% do serviço completado, já foram fixados os grampos, estão sendo feitas as canaletas e as escadas hidráulicas. E o trabalho, como você pode perceber, por aqui não para. As obras contratadas pela Secretaria Estadual de Infraestrutura estão sendo realizadas nas ruas Américo Berlim, Abílio Diniz e Servidão Francisco Mendes nos FEUS e na Rua Nossa Senhora das Graças no Espanhol. Após essa primeira etapa de contenção das encostas, começa o trabalho de drenagem, que vai permitir um melhor escoamento das águas provenientes das chuvas, diminuindo os riscos à população que mora nestas comunidades. Segundo a estimativa da empresa responsável pelas obras, 540 dias serão suficientes para que tudo fique pronto, ou seja, em novembro de 2023, ao custo de 37 milhões de reais. O prazo contratual pode ser prorrogado. O Espaço Cultural Higino no bairro do Alto recebe um evento, um festival de cinema italiano, que tem também, entre as atrações, gastronomia e moda. Quem tem mais detalhes é a Nina Benedito. Final de semana super agitado aqui em Teresópolis. Mais uma festa que já está acontecendo e de forma gratuita, tanto para o teresopolitano, quanto também para os visitantes e turistas da nossa cidade. Mais um evento italiano. E para falar desse evento comigo, claro, Alice Maciel, que é diretora da Mox Produções, que está aí produzindo esse espetáculo durante todo o final de semana. E aí, Alice, qual o nome do evento primeiro, não é? Bom, Nina, primeiramente, obrigada, como sempre. O nome do evento é o Encontro a L'Italiana. É um evento que a gente recebeu de presente da Embaixada Italiana, juntamente com o Festival Italiano de Cinema. Estamos com várias sessões de cinema gratuitas, tanto filmes originais, tradicionais e clássicos do cinema italiano, quanto filmes inéditos, lançados em 2020 e 2021. E, junto a isso, nós resolvemos fazer um encontro italiano, trazendo gastronomia, moda, um pouco de música, espaço kits para as crianças se divertirem e trazer um pouco mais de movimento para a nossa cidade, que é sempre bom, não é? Principalmente um movimento gratuito, ou seja, qualquer pessoa pode visitar, pode prestigiar o evento, curtir bastante e comprar coisas italianas também. Com certeza, muitas coisas gostosas de todos os estilos, tudo que você pode encontrar na Itália, vai ter um pouquinho lá. A gente, inclusive, está com o presidente da Câmara Ítalo Brasileira, nesse momento, no Gino. Então, é um prazer muito grande poder ser a casa desse evento e acredito que daqui em diante nós continuaremos com ele, porque, na verdade, é a 17ª edição desse evento. Ele foi iniciado em São Paulo, no dia 2 de novembro. Ele acontece em 49 cidades no Brasil inteiro e Teresópolis foi agraciada com uma delas. Teresópolis recebendo aí um presentão, nada mais justo do que o prestígio da população e dos visitantes também. Agora, conta para mim, então, a partir de que idade é liberado? Você falou aí que tem espaço Kids. Isso, é liberado para todas as idades. Hoje, a gente está lá, na verdade, de 15 às 22 horas, sábado, de meio-dia às 22 horas e domingo, de 11 às 19 horas. É o evento totalmente gratuito para toda a família e a gente espera com muita felicidade as pessoas, porque a gente já tem no coração o Festival de Tereza. Trazer mais um evento italiano é sempre muito gostoso. Agora, Alice, a gente estava conversando aqui em off, a gente está na época do panetone, e o panetone é originário da Itália, o paneditone. Vai ter panetone? Tem muito panetone lá. Tem panetone, tem chocolate italiano, tem uma gastronomia italiana daquelas que não tem quem não goste, tem vinhos importados, vinhos nacionais, tem muita coisa gostosa, é para sair da dieta. Não tem como, final do ano chegando, não tem como ficar na dieta, deixa passar dezembro agora para correr atrás em janeiro. Então, está aí mais um evento, evento italiano, totalmente democrático, de forma gratuita, acontecendo lá no Ingino, sexta, sábado e domingo. Repete só os horários, então. Isso, sexta-feira de 15 às 22 horas, sábado, de meio-dia às 22 horas, e domingo de 11 às 19 horas. Agora faz um convite para quem está assistindo a gente. Eu convido a todos vocês para visitarem o Espaço Cultural Gino e terem uma experiência de um encontro ali italiana com a gente. O Jornal Diário está publicando nas edições de fim de semana uma série de colunas especial sobre a Transpirianaica, a travessia dos Pirineus, entre França, Espanha e Andorra, do Mar Mediterrâneo até o Mar Cantábrico. Essa foi uma travessia realizada por mim em setembro passado, que está em preparação também para o Mochileiro na Diária TV, mas enquanto o programa da televisão não fica pronto, você já pode ir acompanhando pelo jornal e também, além do impresso, a versão digital e também em nosso site. Mais detalhes sobre essa travessia, como realizar, as dificuldades, as alegrias, muitas informações sobre um caminho que hoje é pouco conhecido do brasileiro, é muito percorrido pelos europeus, mas por aqui ainda não está aí na lista das preferências dos ciclos viajantes e também para quem aí tem interesse em fazer a pé, é possível também. São 1.245 quilômetros esse trajeto, começando em Ançar na Espanha e terminando em Onda Ríbrea também na Espanha, mas passando no meio do caminho pela Andorra e pela França. Então, a edição de fim de semana do Diário, nessa edição agora, já está a segunda etapa da coluna. Se você perdeu a primeira, basta pesquisar lá no site e encontrar a nossa versão digital. Também na edição de fim de semana do Diário, uma reportagem voltando àquela discussão do levantamento das residências, dos terrenos, dos imóveis aqui na cidade, com a utilização de drones pela Prefeitura para a atualização do IPTU. Uma discussão já que tem sido acalorada nas últimas semanas e que começou inclusive com denúncia lá na Câmara de Vereadores, como você viu aqui em Destaque na Diário TV. O governo municipal contratou um serviço para atualizar os dados das propriedades privadas do município de Teresópolis e assim poder cobrar o imposto territorial. Porém, o serviço contratado vem sendo contestado por vários motivos, inclusive levando ônus ao contribuinte. Estou aqui ao lado de Maurício Lopes na Câmara Municipal de Teresópolis que está recebendo do contribuinte teresopolitano várias reclamações por conta desse serviço que a Prefeitura contratou para fazer esse novo cadastro para a cobrança do IPTU. Não é isso, Maurício? Sim, sem dúvidas. A gente tem recebido aqui constantemente diversas reclamações de contribuintes teresopolitano indignados pela forma que o município tem tratado esse assunto. Aliás, deixo aqui minha crítica que o governo tem tentado aumentar a arrecadação do município da forma mais brusca possível e sem ouvir a população principalmente. A maior das reclamações das pessoas é que colocaram um drone sobrevoando a cidade fazendo as imagens aéreas e praticamente dobrando a cobrança do IPTU das propriedades em Teresópolis. Isso foi feito de uma forma sem ouvir a população sem ter uma campanha antes para alertar as pessoas e dar oportunidade também de quem tinha algum tipo de acréscimo procurar a prefeitura para regularizar. Então, a forma que o município tomou essa decisão tem gerado um transtorno gigante e muitas reclamações. Inclusive, no plenário da Câmara numa sessão passada eu fiz uma proposta que a Câmara criasse uma comissão especial para que pudesse fazer esse tipo de acompanhamento acompanhar, ouvir o contribuinte e ver quais as medidas serão tomadas junto ao Poder Executivo para que a gente não deixe esse tipo de covardia acontecer com a população teresopolitana. Maurício, você estava me dizendo que segundo essa determinação que o governo municipal passa aos contribuintes teresopolitanos o prazo curtíssimo para o contribuinte recorrer a essa atualização, não é isso? Sim, as pessoas estão sendo surpreendidas com uma notificação em suas residências e nesse documento dá um prazo de 15 dias para que a pessoa possa agendar um atendimento na prefeitura e dentro desses 15 dias ele precisa apresentar diversos tipos de documentos que não tem a mínima possibilidade de se conseguir esses documentos em 15 dias e se a pessoa não apresentar e não recorrer o IPTU será lançado e já será cobrado no próximo exercício. Então, assim, é um desespero gigante de muita gente em Teresópolis por conta disso porque sabe que não vai ter tempo hábil para poder fazer a sua defesa. Caso o contribuinte não consiga fazer a sua defesa tem definido o seu recurso ele vai ter que pagar o IPTU indicado pelo governo municipal? Sim, segundo a notificação do prefeito essas pessoas serão cobradas da forma que o drone trouxe a imagem e aí eu tenho feito aqui até algumas críticas porque a gente sabe que essas medições elas são feitas de uma ponta parede a outra e a gente sabe que também tem vários imóveis em Teresópolis que tem um telhado grande que esse telhado ele acaba alcançando mais de um metro ou um metro e meio à frente e aí o município tem cobrado praticamente o dobro do IPTU dessas pessoas então assim eu peço que todos que estiverem sendo prejudicados nesse sentido que procurem a Câmara de Vereadores aqui a Casa do Povo aqui a gente tem que sim juntos encontrar a melhor solução para resolver esse problema e esse drama da família Teresopolitana Na edição de fim de semana do Diário de Teresópolis uma entrevista com o presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB de Teresópolis que esclarece a questão legal relacionada a esse assunto então se você recebeu lá aquela carta mudando lá o valor do seu IPTU ou indicando a possibilidade dessa mudança geralmente muito além do que você pagava não deixe de ver essa reportagem especial no nosso Diário de Teresópolis bom essas e outras notícias você vê também em nosso site que é o netdiario.com.br qualquer novidade qualquer atualização antes de um próximo boletim além da nossa página você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também nas nossas redes sociais que são o Facebook o Instagram e o Youtube você que está aí pelo Youtube não deixe de se inscrever em nosso canal até mais tchau